Se você ainda não está tendo esse tipo de resultado aqui nos slots, provavelmente você está utilizando plataforma antiga, plataforma que foi indicação de influência, essas plataformas maiores. Pessoal, essas plataformas estão saturadas, não estão pagando mais nada para ninguém. O segredo para você ter esse tipo de faturamento, ou até melhor, é plataforma nova que quase ninguém conhece, que está recebendo ali os primeiros cadastros, que está bonificando todo mundo. E essa plataforma que eu vim indicar para vocês hoje é uma dessas plataformas. Essa plataforma tem todos os jogos, bônus de cadastro e dobra o valor do seu investimento. Assim que você entrar com 20, automaticamente ela já dobra para 40, essa plataforma dá um mel. Se você for esperto, você vai fazer como eu estou fazendo e vai utilizar essa plataforma para forrar o seu bolso. Eu estou utilizando aqui uma estratégia para o Fortuny Tiger que eu vou passar para vocês de forma gratuita. O link eu já estou deixando aqui fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Então papel e caneta na mão aí para poder anotar tudo. Eu estou utilizando uma estratégia bem simples para o Fortuny Tiger que você pode começar com a sua banca bem baixinha e depois você vai escalando os seus ganhos. Entrem ali no Fortuny Tiger, definam o valor da bete de vocês, lembrando que quanto maior o valor da bete, maior o valor do ganho, mas pode colocar o valor que você se sentir confortável. Coloca 10 rodadas automáticas no mínimo. Quando começar você vai ficar ativando e desativando o modo tour bem rápido, vai dar um bug ali, o tigrinho vai soltar a carta ali e vai ser de grande ganho para cima. Faça um teste, depois volta aqui, deixa aqui nos comentários para a gente poder estar ajudando mais pessoas. Lembrando que essa estratégia foi testada e validada nessa casa que eu deixei o link para vocês conhecerem aqui fixado na descrição e no primeiro comentário. E é isso gente, boa sorte e tchau, tchau.